Léozinho, bochecha Uma honra, tá? Em homenagem a todas as glamurosas do Brasil, né, gente? Glamurosa Florinha do fã E poderosa Olhagem de amor Pois nos envolve e nos fascina Mas nos calma Balança Balança com os todos E se quiser falar de amor Eu vou Vou te lambuzar Porém, matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo Minha carte tá doida, vou te dar Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito doca Vem Impida o seu corpozão Remexe gostoso E vai descendo Léozinho, amorosa Rainha do fã E poderosa Olhagem de amor Pois nos envolve e nos fascina Ajei do salão Balança gostoso Léozinho, amorosa Rainha do fã Poderosa Olhagem de amor Olha de diamante Dois E qual que nos fascina Ajei do salão Balança gostoso Requebrando a pele no chão Lidinha, moreninha Ouça a iluminha Me deixa doidinho quando dança E o funk O funk do meu rio se espalhou Até quem não gostava Até quem não gostava Quando viu Mulheres Mulheres saradas E corpo de sereia Se tu não curte o funk Pode crer, tá de bobeira Bote uma black pack Se juntar Amorosa Rainha do fã E poderosa Olhagem de amor Pois nos envolve e nos fascina Ajei do salão Balança gostoso Requebrando a pele Amorosa Rainha do fã Poderosa Olhagem de amor Nos envolve e nos fascina Ajei do salão Balança gostoso Música boa É muito bom Gostou de assistir esse vídeo? Pois é Tem mais música boa Aqui e aqui Se inscreve aqui no nosso canal E vem curtir com a gente